Bem-vindo ao canal Tudo Sobre Futebol, aqui você fica informado das principais notícias do mundo do futebol. Vinícius Júnior tem um vasto império comercial que mantém meticulosamente. Vinícius Júnior já está entre os três primeiros dos jogadores mais bem pagos do Real Madrid. Ele subiu ao topo da entidade branca graças ao seu duplo-duplo, 20 gols e 22 assistências. Sua cláusula de liberação anticlube aumentará para 1.000 milhão de euros e ele assinará até 30 de junho de 2026. O Real Madrid vai estender o contrato de Vinícius Júnior nos próximos dias. Estava programado para esperar em 30 de junho de 2024, mas agora será prorrogado por mais duas temporadas, até 30 de junho de 2026. Uma quantia menor em comparação com o que eles esperavam no Santiago Bernabéu, prolongar um seu contrato até 30 de junho de 2028, mas que pode ser explicado pelo Império do Jogador, Tim VJR. Ele é responsável por uma equipe de 39 pessoas, e contando. Desde os fisioterapeutas que o acompanham 24 horas por dia, a equipa dedicada à sua preparação física, Thiago Lobo, ao próprio chefe francês que se encarrega de distribuir a sua comida. Depois, a TFM, sua firma de representação, e seu family office, que é fundamental para compreender o renascimento do craque no Rio de Janeiro. Aos 16 anos, ele chegou ao estrelato e foi aconselhado a se apoiar em seu entorno por um brasileiro. Ele tem uma cabeça muito bem equipada e sabe o que quer. Faça uma declaração no clube. Que você não é facilmente influenciado pelas opiniões dos outros. Ele entende que progrediu na hierarquia do Santiago Bernabéu, mas também entende que, com apenas 21 anos, faz 22 em julho, ainda tem todo o seu destino pela frente. Se ele ganhar tudo, receberá 10 milhões de euros e com um bônus, ganhará 12 quilos, mas Hazard ganhará 16,5 milhões de euros sem ir mais longe, segundo o Salário Sport. Ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Ele quer passar toda a sua carreira em Madrid. Sua família, por meio de uma sessão de gestão, o convenceu de que melhorias breves são melhores. Ele quer ficar no Real Madrid e, se pudesse, faria isso pelo resto de sua carreira. Ele nunca pensa em se juntar a outra equipe, mas está ciente de que, como afirmamos nesta publicação esta manhã, ele deve se comportar com inteligência. Para evitar cometer erros, você tem assistência jurídica e financeira. Como no seu caso, o link até 2026 permitirá fechar novos contratos rapidamente. Permite-lhe assinar o seu grande contrato em 2024 sem comprometer a sua posição no Santiago Bernabéu. Vini Júnior é o mais experiente. Foi o que o levou a atuar ao longo de sua carreira. O foco mental é o fator mais importante. Deixe nos comentários o que achou dessa notícia. Obrigado por assistir. Deixe seu like para ajudar o canal. Até mais. Obrigado por assistir.